Música Olá, eu sou Débora Kohl e o NBR Entrevista está no ar. O programa Adolescente Aprendiz é o nosso tema. Criado em 2003, o programa da Caixa Econômica Federal já beneficiou cerca de 17 mil jovens. Agora foram criadas mais 3 mil vagas. Sobre o assunto, eu vou entrevistar a gerente de responsabilidade social da Caixa Econômica Federal, Miriam Salete. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Débora. Muito obrigada por ter vindo. Nós é que agradecemos o convite. Miriam, por que a Caixa resolveu implantar esse projeto que promove a inclusão social de jovens de baixa renda? A Caixa viu no programa de aprendizagem, além da obrigação legal, uma oportunidade de inserir esses jovens no mercado de trabalho, fortalecendo o mercado econômico do país, a diminuição da violência, a geração de trabalho e renda. E com isso, ela cumpre o seu papel e sua missão, que é a promoção da cidadania e desenvolvimento sustentável do país. Esse projeto muda a vida desses jovens, né? Totalmente. Em alguns locais, nós sabemos que esses jovens passam o seu arrimo da família, ou eles dão a sustentabilidade econômica e financeira para aqueles irmãos e irmãs que não tinham até o que comer. Até porque o programa prevê que a renda per capita por família é meio salário mínimo. Então, isso contribui muito, uma vez que o jovem ganha mais do que isso. Esse é um dos critérios para o jovem poder participar. E os outros critérios, quais são? Tem idade, tem o ano que está cursando na escola? Claro. O programa de aprendizagem, ele tem uma meta de dois anos de ensino, teórico e prático. Então, nós temos uma entidade que capacita esses adolescentes e jovens no ensinamento teórico. E a Caixa nas atividades práticas, nos serviços bancários e administrativos. E essa meta de dois anos, a gente prevê, então, que o jovem não possa ter mais do que 16 anos para ingressar no programa, porque senão não dá tempo de, aos 18, quando ele completa a sua maioridade, sair com o projeto concluído. Então, nós pedimos que ele tenha 14 anos e meio, entre 16 anos incompletos, para poder estar dentro dos critérios de seleção e também estar cursando o nono ano do ensino fundamental. Essas 3 mil vagas que foram criadas, elas já começaram a ser ocupadas? Como é que está a situação? Sim. A Caixa optou também por um critério de transparência, de governança, fazer a seleção das entidades que vão contratar os aprendizes via chamada pública. E dessa chamada pública, foram selecionadas no Brasil 17 entidades. E esses jovens já estão procurando essas entidades, se cadastrando e eles estão, a partir desse cadastro, encaminhando-os para as 3 mil vagas que a Caixa tem disponível hoje. E o que esses jovens devem fazer? Por exemplo, tem interesse? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é procurar a entidade mais perto da sua região para poder se inscrever. E a partir daí, levar a carteira profissional, o seu RG, está cursando o nono ano, conforme eu te disse, e está próximo, preferencialmente, da sua comunidade, da sua escola e do mercado de trabalho, onde ele vai ser inserido. O que eles aprendem? Eles aprendem praticamente os serviços bancários do dia a dia de um banco, serviços administrativos. Então, a gente tem toda uma exigência legal do que eles podem e do que não podem fazer. Mas o principal é trazer que o conhecimento teórico deles seja utilizado na prática da unidade, sem que a gente tenha nenhum desvio de função, para a gente cumprir a determinação legal e o desenvolvimento da aprendizagem desse adolescente jovem. E quando que eles começam a ser contratados? Eles já saem contratados? Nós temos critérios que são banco de oportunidades, por exemplo, a própria FEBRABAN, ela tem um banco de oportunidades, onde esses adolescentes, eles se inscrevem e os bancos privados podem estar recrutando para que sejam empregados de carreira dessas instituições. Além disso, a Caixa tem muitos parceiros, lotéricos, clientes e fornecedores, que ao conviver com esses adolescentes, muitas vezes os convidam para fazer parte da própria empresa deles. Então, a gente também tem essa experiência. Esse projeto foi criado em 2003, né? E já beneficiou 17 mil jovens, adolescentes. Eles foram beneficiados em quais regiões do país, no país todo? Como é que é feito esse mapeamento? Nós trabalhamos com jovens no Brasil todo, respeitando a diversidade cultural, inclusive lugares que nós priorizamos contratação de indígenas. Mas, assim, como nós trabalhamos dentro da lei, essas contratações respeitam o limite legal, que vai numa cota de 5% a 15%, à medida que eu tenho um X de empregados, eu não posso ultrapassar essa cota. Por exemplo, se eu tiver no local 100 empregados, o máximo que eu posso contratar são 15 aprendizes. Isso é o que determina a lei. Então, a nossa meta é sempre estar, à medida que o banco cresce o número de funcionários, também cresce o número de vaga para adolescentes. E existe uma meta, sem ser para esse ano, para o ano que vem, a longo prazo, a médio prazo? O que vocês esperam desse projeto? Na verdade, a gente vê que a necessidade do país é cada vez mais emergente na inclusão social. E a gente sabe o quanto o país carece de pessoas qualificadas também para o mercado de trabalho, principalmente as que vivem em situação de vulnerabilidade social. Com a alavancagem dos nossos negócios e, consequentemente, a contratação de novos empregados que possam suportar as demandas crescentes do mercado financeiro, a gente compreende que a gente vai estar sempre obedecendo esse critério. A gente aumentou o empregado, vai estar crescendo. Como você falou, de 2003 até agora foram 17 mil. Só nesse ano a gente está abrindo 3 mil. Então, a gente acredita que a gente possa, num curto espaço de tempo, ter números ainda mais expressivos do que a gente já apresenta. O curso começa quando? Até, na verdade, a pessoa se inscreve. Ele fica um mês dentro da entidade, sendo capacitado e já contratado. É importante dizer que esses adolescentes, eles já têm direito ao registro na carteira profissional, então já começa a contar para a vida profissional dele, ele tem direito ao vale-transporte e também ao ticket alimentação. E ele já, o que acontece? Essas vagas, elas são supridas rapidamente. Então, 3 mil vagas, a gente tem, a gente sabe que esses 3 mil vão entrar agora, então daqui a dois anos só que eu vou ter essas novas 3 mil disponíveis. Só que como eu vou contratando mais empregados, à medida que essas vagas vão sendo abertas, a gente vai absorvendo mais adolescentes. Então, assim, não tem um período fechado. Esse período, ele é contínuo e permanente em quantidades que variam de região em região, a depender do vencimento do contrato desses aprendizes, porque nós já temos outros contratados. Então, à medida que esses vencem, a gente vai repondo com outros adolescentes. Então, o recado principal para o adolescente é correr contra o relógio, é correr para aprender mais. Isso mesmo, com certeza, Débora. Ok, muito obrigada, Miriam, pela entrevista. Eu que agradeço. Mais informações no www.caixa.gov.br. Se você quiser rever esta ou outra entrevista, acesse o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.